Então, vamos lá. Já tá gravando já, Paulo? Então, vamos lá. Pessoal, primeiramente, prazer, né? Eu sou Nayara. A gente vai falar aqui hoje sobre segurança da informação. Eu gosto de colocar algumas regrinhas aqui já pra gente ir conversando, né? Na verdade, quem tiver dúvida que durante essa palestra já pode ir colocando no chat que aí no finalzinho a gente repassa essas dúvidas, né? Caso eu não tenha respondido a dúvida até o final, no finalzinho eu dou uma lida no chat e a gente esclarece as dúvidas, né? Então, primeiramente, vamos falar então de segurança da informação. Deixa eu me apresentar. Eu sou Nayara, Nayara Marcelo de Oliveira, meu nome completo. Eu sou especialista em tecnologia da informação. Hoje eu trabalho na FCA, Fiat Chrysler Automobiles, que tá em Betim, Minas Gerais. Mas, na verdade, eu comecei semana passada na Fiat. Até semana passada eu tava numa consultoria. Eu trabalhava numa consultoria em Belo Horizonte. Tem 10 anos que eu trabalho com tecnologia e segurança da informação. Eu tenho passagens aí na minha experiência na fábrica de tratores, que também é do grupo Fiat, chama New Holland. Na mineradora, também multinacional, Anglo-América. E tá uma passagem na Embraer. Quando eu trabalhei aí em São José dos Campos, conheci o Rafael. E aí que veio essa oportunidade mesmo de conversar com vocês. Alguns colegas meus que trabalhavam comigo na Embraer me procuraram. Falaram assim, Nay, você que vai conversar aqui com a gente. Eu vi seu nome aqui na palestra. É você mesmo, porque eu saí mesmo de São José dos Campos já tem um ano e meio. Mas tô muito feliz mesmo de estar aqui conversando com vocês. Eu sou graduada em Ciência da Computação pela Universidade FUMEC, em Belo Horizonte. E foi assim que começou essa minha jornada. Pra quem quiser conversar comigo, me conhecer mais, até mesmo trocar contato. e querer saber mais futuramente, meu contato do LinkedIn tá aqui compartilhado com vocês também. Então, vamos lá, né? Começando, por que que hoje as empresas investem tanto em segurança da informação? E por que que esse tema hoje tá tão relevante? Trouxe aqui uma série de notícias, todas elas de 2020, pra vocês verem o quanto esse tema é atual. Então, trazendo aqui... Pode ver que a data, 9 de junho de 2020, Honda é alvo de ataque hacker e suspende parte da produção, incluindo no Brasil. A gente pode imaginar um prejuízo que pode dar uma produção parada de uma fábrica. Honda é uma empresa madura, uma empresa de produção de carros aí tão reconhecidos no mercado. E sofrendo um ataque hacker que chega a parar a produção, dando um prejuízo aí pra empresa. Tivemos aí um ataque que foi na Avon, que é do grupo Natura, né? E depois de ataque hacker, a Natura tem prejuízo de 392 milhões de reais no segundo trimestre de 2020. Pode ver aqui, que é 14 de agosto de 2020. Ataque de enhancer no... Só um minuto. Em hospital, leva paciente à morte na Alemanha. Esse é o primeiro caso, na verdade, que acontece mundial, que um ataque hacker, de fato, leva a uma perda fatal, né? Que isso aconteceu na Alemanha, já numa situação de Covid. Então, devido à inoperabilidade do local em questão, a vítima teve que procurar atendimento pra sua condição crítica em uma unidade mais distante e não resistiu a essa espera. Então, aí demonstra até que hoje o ataque, né, cibernético, ele tá chegando a afetar vidas. Então, mostra aí a relevância que isso daí tem. Não só mais a parte de dinheiro, né? Também tá chegando na parte de vidas. Aí, agora, saindo da parte só empresarial, passamos aqui por vidas e agora o FBI registrou 3,5 bilhões de dólares de prejuízo em crimes cibernéticos denunciados em 2019. E aqui eu tô trazendo isso daí pra realidade de todas as pessoas, né? E meio de cobrança falsa para empresas e golpes contra idosos causaram maior parte dos prejuízos. Essa notícia de fevereiro de 2020 relacionado a um balanço de 2019. E por último aqui, com o aumento de home office, cresce o número de ataques hackers a empresas brasileiras. Registro de invasões a sistema subiu 330% no país entre fevereiro e abril. Segundo o levantamento que foi feito pela empresa de segurança Casper Sky, e companhias como Honda e Avon, que é essas notícias que eu já passei aqui, tiveram que interromper, inclusive, a sua produção. Então, tendo prejuízos bilionários. Então, aqui já falei bastante sobre por que investir. Na verdade, até mesmo esse investimento demonstra, na verdade, que você não tá predisposto à perda, né? Porque, na verdade, você investir em segurança é você não querer passar por alguns prejuízos como esses aqui trouxeram. Além disso, tem uma lei, que é a LGPD. Não sei se vocês já conhecem quem tá aqui. É uma lei geral, é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A gente tem visto muitas notícias aí no último mês sobre ela, né? Ela, na verdade, é uma lei que foi sancionada em 2018, mas ela tá em vigor desde 18 de setembro de 2020. O que que essa lei quer dizer? Essa aqui é uma lei principalmente para proteção de dados pessoais, né? Então, muitas vezes a gente recebe ligação de um lugar que a gente nunca se cadastrou oferecendo uma promoção. E aqui eu tô falando do mais básico, né? Da violação da privacidade. Às vezes você que se cadastra num... Você precisa trocar seus dados, né? Com uma organização porque você tem um contrato com ela. Então, vamos supor, eu tenho um contrato de internet com a Vivo. E aí, depois disso, a Sky começa a me ligar querendo oferecer um pacote. Mas como que a Sky tem meu telefone? Querendo ou não, esse compartilhamento de dados pessoais, ele agora é ilegal. Então, por causa dessa lei aqui. Então, principalmente, a partir de 18 de setembro de 2020, esse tipo de compartilhamento de dados passou a ser ilegal. E o que isso tem a ver com segurança da informação? Mais do que tratar os dados pessoais conforme a lei, a lei, ela deixa muito claro que os dados pessoais, eles precisam ser tratados com segurança. Não adianta, por exemplo, essas organizações, vou usar o mesmo exemplo. A Vivo vai lá e pega os dados de vocês para cumprimento de um contrato, né? Você contratou a internet com eles, eles vão precisar ter seus dados. Não compartilhou com ninguém, só que eles também não protegem esses dados, né? Eles ficam lá, divulgados na base de dados deles, sem nenhuma proteção de acesso, divulgado em algum site, que seja para consulta interna, mas eles não protegem aquilo ali adequadamente. Então, a organização, ela passa a ter também uma responsabilidade sobre a proteção, no caso, não proteja esses dados adequadamente, eles também estão propensos a receber multas e estarem violando a lei. Então, essa lei é um grande marco para a segurança da informação, porque é uma... Já tem outras leis, né? Que já protegem a informação, protegem a privacidade, mas essa praticamente deu um valor ao dado. Tem muitas revistas, né? Que falam sobre... Já saiu, por exemplo, se eu não me engano, na Forbes, falando que dados era o novo petróleo. E justamente a informação do novo petróleo, né? Que muitas vezes os nossos dados, as informações, elas estão valendo muito mais do que o próprio petróleo. Então, aqui, a LGPD, ela estabelece uma multa. A partir da violação dos dados, a divulgação de dados de forma ilícita, você paga uma multa. Então, os dados pessoais, eles passaram a valer dinheiro, literalmente. Ou seja, querendo ou não, isso é uma oportunidade também para quem quer... Quem é malicioso mesmo, ele pode simplesmente fazer um sequestro de dados pessoais de organizações e falar assim, olha, ou você me paga ou você vai pagar para o governo uma multa. Então, querendo ou não, isso deu um valor monetário mesmo para os dados. Então, essa lei também é um grande marco para a segurança da informação e é isso que está... E é um mercado que, de fato, está muito aquecido. Segurança da informação está contratando muito. Acabei de... eu falei com vocês aqui agora há pouco, né? Eu acabei de trocar de emprego, eu trabalhava numa consultoria e fui agora para a Fiat para uma nova oportunidade e eu vou falar, antes de eu aceitar essa oportunidade, eu recusei muitas, porque, de fato, o mercado para a segurança da informação está muito aquecido. por causa de todas essas notícias que eu mostrei aqui para vocês que são bem atuais e até mesmo a vigência dessa lei. Tá, mas afinal, né? O que é a segurança da informação? Por que a gente está falando disso daqui? Por que isso é tão preocupante? A segurança da informação, na verdade, ela vai olhar para três pilares de uma informação, né? Então, uma informação, ela tem que manter a sua confidencialidade, a sua integridade e a sua disponibilidade. Vamos tratar que a informação é um segredo. Eu tenho um segredo aqui, um segredo comercial ou um segredo dentro de uma organização, vamos falar de como que a Fiat faz seus carros, né? Como que ela mantém, eu estou falando aqui agora bem um exemplo de onde eu trabalho, como que ela faz um carro. O seu processo de produção, do carro, tem que ser mantido. Esse é o segredo, né? Como que ele faz esse processo de produção. A confidencialidade é você manter a informação de como fazer o carro somente para aquelas pessoas. Então, eu contei um segredo para aquela pessoa e eu tenho que garantir que somente essas pessoas vão saber e que não saia fora desse círculo. A integridade, eu tenho que manter aquela informação mais íntegra possível. o que quer dizer? Eu não posso nem incluir informações ali, nem tirar informações, nem alterar. Ela tem que estar correta, verídica, ponta a ponta. Então, eu tenho um segredo que aí eu contei para uma pessoa que ele não vai ser aumentado, nem diminuído e nem alterado. E, por último, a disponibilidade, que é o último pilar que a gente tem. a informação, ela precisa ser acessada por quem pode acessar no momento que ele precisa acessar. Então, esses são os três pilares de segurança da informação. Como que a gente mantém, né, esses três pilares? O mecanismo da segurança da informação, ele é baseado nessas três engrenagens aqui. A gente chama de pessoas, processos de tecnologia, que são três engrenagens que elas precisam trabalhar em conjunto para realmente conseguir manter a segurança da informação. Algumas áreas de conhecimento aqui que a gente vai ter dentro de segurança da informação, tá? Lembrando que para todas essas áreas que eu vou falar aqui, eu preciso desses três, dessas três engrenagens, tá? Eu vou precisar dentro de políticas de segurança da informação, que é uma das áreas de conhecimento aqui de segurança da informação. Eu preciso de pessoas, de processos, de tecnologia. Eu preciso de processos para definir as regras, para implementar aquelas regras. Eu preciso das pessoas, elas precisam estar conscientizadas em cima daquilo ali. Eu preciso de tecnologia para garantir a implementação dessa política. Temos ali ainda áreas de conhecimento voltada para a segurança em pessoas, que vai estar bem voltado para a parte de conscientização, que é muito forte. Eu tenho a parte de termos de responsabilidade e tem até a parte de gestão de fornecedores, né? De parceiros, todos os parceiros também compartilham informação, então é muito importante aqui também. A parte de gestão dos incidentes de segurança da informação. caso ocorra um incidente de segurança da informação, um ataque de ransomware, estou sofrendo um ataque, qual que é a resposta a esse incidente? O que fazer para minimizar o impacto dele? O que fazer para minimizar o risco dele acontecer? A probabilidade dele acontecer? vou falar de segurança física do ambiente e aqui eu estou falando de vários temas e é interessante todo mundo perceber que isso daqui está além de tecnologia da informação. Apesar de ser natural muitas pessoas estarem dentro de segurança da informação porque veio de tecnologia da informação que é também o meu caso, a gente tem várias coisas dentro de segurança da informação que são muito maiores do que a tecnologia. Eu falei lá, são três engrenagens, tecnologia é uma delas. Eu vou falar de pessoas, eu vou falar de processos e tudo isso daí vai exigir uma multidisciplinariedade muito grande. Então, quando a gente fala de segurança física e do ambiente, por exemplo, a gente trata de a entrada no ambiente, a entrada em um data center e não necessariamente isso daí vai ser através de tecnologia. Eu tenho processos de entrada no ambiente, eu tenho um controle de entrada e eu tenho, lógico, uma conscientização de pessoas. Acessos lógicos, segurança nas operações e quando eu falo segurança nas operações eu vou falar, aí é que é uma parte muito grande de tecnologia que a gente reúne aqui em segurança nas operações. É a parte de gestão de logs, que você precisa ter os registros de todas as ações que estão acontecendo para você conseguir investigar, inclusive, caso ocorra alguma violação, como que essa violação ocorreu e realmente conseguir comprovar, evidenciar, investigar e entender o que está acontecendo no seu ambiente. Eu vou falar de gestão de vulnerabilidade técnica, então a gente vai falar realmente de como os sistemas operacionais estão atualizados, se eles estão, se eles sofrem, estão sofrendo com alguma vulnerabilidade interna técnica mesmo, então isso daqui está dentro de segurança das operações. Uma parte essencial, segurança nas comunicações e aqui é muito forte a parte de gestão de redes, ainda tem uma parte muito técnica aqui, nessa parte de segurança de redes, protocolos seguros de comunicação e é realmente bem técnico, bem da área de tecnologia, mas também tem várias coisas aqui dentro que está dentro de acordo com fornecedores, por exemplo, ou até mesmo gestão do seu serviço em nuvem, então você tem uma comunicação do seu ambiente interno com o seu serviço em nuvem, então tem, isso é que está dentro de segurança nas comunicações, segurança em aplicações, quando a gente fala, você tem, todos os seus dados estão dentro de sistemas, de bancos de dados e etc, e suas aplicações elas precisam estar em conformidade também com melhores práticas de segurança, né? Como que vai fazer a autenticação dentro dessas aplicações, como que elas se comuniquem com outras das aplicações, né? Como que se faz a integração entre aplicações, se utiliza protocolos seguros, se você tem gestão de acesso, lógico, e todas essas caixinhas se conversam, então se dentro de segurança nas aplicações eu tenho possibilidade de fazer gestão de acesso lógico, quem pode acessar, quem pode modificar, quem que autoriza, quem que realmente exclui um registro, então tudo isso aqui está dentro de segurança em aplicações. e por último, mas não menos importante, está a parte de auditorias, que é o que vai garantir todo um ciclo de melhoria contínua aqui, então não adianta eu fazer todos esses aqui e não fazer auditorias que, por exemplo, você pode estar falhando em algum ponto de acesso lógico há muito tempo e você nem mesmo identifica aquilo, então você pode estar aqui dentro da área de auditorias. E aqui eu demonstro uma série de possibilidades de trabalho, né? É muito raro que dentro de segurança da informação você tenha alguém que seja especialista em todas essas áreas, então você realmente precisa de várias pessoas ali atuando para conseguir, de fato, ter uma segurança da informação efetiva. Eu, particularmente, dentro da minha carreira eu se enfoquei mais na parte de processos de segurança da informação, mas essas três engrenagens elas se conversam o tempo todo. Então eu sempre atuei mais com processos e pessoas, na verdade, a parte de conscientização, definição de fluxos, entender como as coisas se conversam, mas se eu não souber de cibersegurança ou de tecnologia, eu também não faço bem o meu trabalho. Então dentro de segurança da informação você precisa conhecer um pouco de tudo, mas provavelmente você vai se aprofundar em uma caixinha ou outra aqui dentro, tá? Opa! Isso daqui é um jargão mesmo dentro da segurança da informação que fala que toda corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. Então eu falei aqui de uma série de ações que a gente faz dentro de segurança da informação, de várias áreas de conhecimento e se você fala assim, ah, meu acesso lógico está perfeito, só que toda a minha comunicação é feita sem protocolos seguros, não são criptografados. E aí através de um sniffer de rede, por exemplo, eu consigo obter toda a informação e não necessariamente foi através de gestão de acesso. Então eu posso, se eu fizer tudo aqui dentro de acesso lógico e tiver um problema dentro de segurança nas comunicações, eu vou ter uma falha, uma, eu vou ter um incidente, né, de segurança da informação. Uma falha muito comum, um exemplo muito comum que a gente vê é, eu tenho toda a parte de cibersegurança, que é muito comum nas organizações colocarem isso dentro de tecnologia somente, né. Minha parte de cibersegurança está perfeita, tudo ali, eu tenho todos os controles, controle de entrada, controle de senha forte, tem segregação de acesso e aí o usuário vai lá e coloca um post-it na tela do computador dele com a senha. Ou seja, o meu elo fraco ali foi o próprio comportamento de um usuário, de um colaborador. Então, isso daqui demonstra que todas essas partes aqui, todas as pontas da corrente, elas são essenciais e elas precisam ser trabalhadas e isso que é o legal aqui. A segurança da informação, ela reforça muito a questão do trabalho em equipe, né. Como vocês podem ver aqui, tudo isso daqui precisa estar bem conversado, bem alinhado, bem maduro, para que não seja aquele ali seja o elo fraco, né. Então, vamos lá, né. Para vocês que estão aqui, como que, se vocês se interessam na área, o que vocês poderiam fazer para realmente se especializar nessa área aqui de segurança da informação. Temos aqui algumas sugestões de certificação. Na verdade, mais do que a certificação é realmente o estudo sobre isso daqui, né. A norma ISO IEC 27001 é onde você consegue se certificar enquanto pessoa e também para organizações. Mais do que a 27001 tem uma família de normas ali. Então, a 27001 vai falar do sistema de gestão da segurança da informação, a 27002 sobre implementação dos controles de segurança da informação que é muito complementar a 27001. Eu falo que a 27001 sem a 27002 ela praticamente não amadurece a segurança da informação. Tanto que dentro da 27001 ela tem um anexo que ela fala assim se você não fizer isso daqui você não se certifica. Ela por si só já chama a 27002. Tem esse CompTIA Security Plus que é o ele é mais voltado para a parte de cibersegurança. Então, para quem tem interesse em falar um pouco mais sobre anti-mauer de gestão de vulnerabilidade ou até mesmo para a parte de red team de pen test de tentativas de invasão e tanto de forma interna da organização quanto de forma externa e aí você quiser trabalhar um pouco mais na parte de cibersegurança eu aconselho já esse segundo aqui. As normas aqui elas são um pouco mais genéricas mas te dá a visão mais ampla. O CISP já é uma certificação para profissionais que têm mais experiência já na área então você para quem já está na área de segurança da informação tem comprovação mesmo de experiência na área o CISP é uma das certificações mais reconhecidas dentro de segurança da informação mas ele também exige de você uma bagagem de experiência e esse aqui é para professionals mesmo para pessoas que estão especialistas em segurança da informação e o CISP na verdade é para gestão da segurança da informação então para quem está buscando uma carreira não só para quem está buscando na verdade para quem já está essas duas certificações elas são para pessoas que já têm experiência em segurança da informação e essa segunda aqui é muito mais para um cargo de gestão de segurança para um CISO ou até mesmo um cargo abaixo de um CISO mesmo mas que busca uma gestão dentro da área de segurança da informação essas são as principais certificações que eu listo aqui mas entre eles para estudo tem vários frameworks para serem estudados tem o CIS Controls tem o NIST que é um o NIST ele vai te detalhar muito bem ali a implementação de alguns controles de segurança da informação e ele vai entrar num nível de detalhe que a ISO não entra por exemplo para quem quer especializar ainda na área um conhecimento técnico de tecnologia apesar de não ser exigido uma formação em tecnologia da informação puramente esse conhecimento técnico em tecnologia com certeza faz diferença porque segurança da informação é multidisciplinar mas tem uma caixinha específica só de tecnologia digamos que quase 60% dos controles são feitos dentro da tecnologia a habilidade de comunicação ela é muito valorizada nessa área também segurança da informação a informação na verdade ela não é de tecnologia ela é da empresa do negócio e muitas das vezes você precisa interagir com essas pessoas você precisa conscientizar você precisa entender as necessidades do negócio você precisa comunicar com alto escalão você precisa comunicar com gerentes de área então essa habilidade de comunicação também é um diferencial aqui eu não digo que é essencial mas é um diferencial muito grande porque essa área ela precisa lidar muito com pessoas e a habilidade de comunicação é diferente é diferenciada aqui a criatividade e capacidade de pensar fora da caixa é uma habilidade também que é valorizada nessa área porque quando você for pensar principalmente num ataque malicioso um hacker sempre vai usar de criatividade e capacidade de pensar fora da caixa então para você conseguir se defender deles você também precisa conseguir ter essa criatividade essa capacidade mesmo de pensar fora da caixa para você conseguir fechar as brechas para você conseguir proteger um ambiente você precisa fechar todas as brechas para alguém conseguir invadir precisa achar uma brecha só então é essa grande dificuldade esse grande desafio de quem está dentro de segurança da informação de proteger porque você tem um mundo de oportunidades e você realmente precisa ir tapando cada buraquinho desse daí e por último isso daí para quem vem de tecnologia quem vem de engenharia ou até mesmo isso aqui já não é novidade para quase nenhuma área que é manter as habilidades e conhecimento atualizado hoje em dia surge tecnologia nova a cada minuto conhecimentos novos e até mesmo estamos na era da informação a informação hoje está vindo é muito fácil de ser encontrada e é muito fácil desenvolver novas ideias então você manter suas habilidades seu conhecimento atualizado é essencial e esse realmente é é o primordial dentro de segurança da informação é você se manter atualizado em cima disso daqui e eu falei aqui de especializar na área agora falar como entrar no mercado de trabalho a partir do momento que você está estudando igual comentei aqui no início pessoal está contratando demais demais e eu atualmente estou em Belo Horizonte recebi inúmeras vagas daqui de São Paulo de Curitiba do Nordeste procurando realmente profissionais que se enquadram nessa área que se especializam mesmo e tem mais demanda do que profissional então é aí que a gente vê as melhores oportunidades né quando tem maior demanda do que a oferta querendo ou não o mercado começa a pagar um pouco melhor para essas pessoas e etc e querendo ou não isso também dá oportunidade para as pessoas crescerem e ficar aí dentro dessa área pessoal é a minha meu discurso maior assim ele finalizou na apresentação eu deixei aqui um tempo maior para entender como a gente também tem um público mais multidisciplinar aqui é deixa eu ver aqui o chat vamos tá entender com vocês onde que vocês querem que eu aprofunde peraí que eu tô apanhando pro zoom gente não consigo ver o chat mais Nayara a professora Raide ela vai orientar e gerir o chat para ti tá bom então obrigada obrigada Mariara fica aberto então agora para as perguntas aos participantes quem tiver alguma pergunta por favor habilite aí o microfone faça a pergunta por favor eu tenho uma pergunta diga esse certificado eu não sei se fala CSP 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 quais são os critérios necessários para você conseguir você necessariamente precisa estar formado como é que funciona na verdade essa certificação especificamente ela vai exigir que você alguém que já tenha eu não sei todos os critérios tá eu não sou certificada nela na verdade é uma falta de vergonha na minha cara a minha certificação eu só sou certificada em COBIT eu sei aí a todas as ISOs por exemplo eu sei de trás para frente do CSP eu tenho grandes amigos que já que são certificados e você precisa que alguém que seja certificado te indique uma delas é essa você tem que ter experiência comprovada em segurança da informação já atuando no mercado e os demais eu não sei realmente as provas são bem complexas você tem algumas horas de várias longas horas de treinamento que você precisa comprovar não é uma certificação muito simples não essa certificação que você tem ela precisa ser formada para ser ou pode aplicar a qualquer momento a certificação que eu tenho que é de COBIT na verdade ela é de governança de tecnologia ela não é específica de segurança da informação mas ela não precisa de formação na verdade por exemplo a ISO eu tenho certeza que não precisa tá então para quem está começando a carreira mesmo eu indico muito a certificação na ISO na verdade ela é uma das primeiras a serem falando assim de quais são requisitos mesmo de vaga preciso de um profissional de segurança da informação algumas delas vão exigir a certificação e a grande maioria delas colocaria pelo menos como desejável essa primeira aqui então para quem realmente gostaria de entrar nessa área a ISO 27001 para mim a primeira a primeira indicada é meio que não é que é padrão ela é o seu pontapé inicial as demais eu acho que você deveria fazer com o tempo assim na verdade numa faz essa primeiro depois se você quiser focar na parte de cibersegurança faz o CompTIA Security Plus e depois de entrar na área só que você faria um CISP ou um CISP Obrigada Quer alguma outra pergunta? Professora tem uma pergunta no chat Aqui vou ler a pergunta então Como uma lista de segurança da informação identifica as brechas as brechas onde ele saberá que ali é vulnerável? Então tem na verdade uma série de essa pergunta ela é um pouco abrangente tem a própria análise de vulnerabilidades técnicas e aí você vai olhar dentro dos seus servidores dentro do que aí tem ferramentas inclusive que fazem esse escaneamento de vulnerabilidades técnicas e aí eu estou sendo bem específica para vulnerabilidades técnicas que aí vai olhar ali como não explorar alguma vulnerabilidade do sistema operacional ou da aplicação para realmente fazer algum tipo de invasão e alguma movimentação lateral ali dentro do ambiente da organização mas você entender o ambiente como um todo né falar eu quero entender um diagnóstico da minha organização como um todo dentro de pessoas de processos ou de tecnologia eu quero um mais abrangente o ideal é realmente um consultor um especialista que é uma função que eu atuei antes de vir para essa empresa eu trabalhava fazendo esse tipo de diagnóstico e aí você vai pegar todo esse framework que eu trabalhava em cima da ISO 27001 então você vai pegar todo o ambiente da organização e entender como ele aplica os controles todos os todos os frameworks de segurança da informação eles são baseados em gestão de riscos né então vai falar qual que é o risco que a sua organização corre e quais são os controles que você faz para você mitigar esse risco ah eu corro risco de ataque hacker através de um malware via e-mail de um phishing por e-mail tá quais são os controles que eu faço ah eu tenho um anti-spam no meu e-mail eu tenho um é um anti-mower que aí um anti-spam é para o e-mail nem chegar na caixa do colaborador passou por esse daí ah eu tenho um anti-mower caso ele clique o anti-mower vai pegar ah além disso eu tenho uma conscientização para evitar que o colaborador clique naquele link então na verdade todos os frameworks de segurança da informação ele vai trabalhar em controles controles de segurança da informação então como que funciona então essa análise de vulnerabilidade e como que uma empresa se comporta perante as melhores práticas de segurança né é há um diagnóstico dentro do ambiente da organização e entende dentro da ISO por exemplo né da ISO 27001 e 27002 são 114 controles de segurança da informação então uma consultoria vai pra dentro da organização e fala assim como que você no estacionamento tá oi gente você já vai se arrumar então pra vocês irem já então vou entregar os exames pra você tá vou pedir pro senhor descer lá embaixo e fazer a alta dela pode ser sabe aquele balcão ali de informação onde fica o guarda pône ligado por favor acho que vocês conseguem mutar ele não consegue aí funcionou então esse trabalho de entender quais são as vulnerabilidades e como a empresa se comporta perante as melhores práticas é realmente uma consultoria ou uma auditoria né então ah eu quero pontapé inicial não adianta você auditar uma empresa que tá imatura ela simplesmente vai falar assim você não faz nada então você começa um caminho assim realmente de conformidade é você pegar uma consultoria entender dentro dos controles de segurança da informação como você se comporta ou como que a organização se comporta e aí você vai ter um plano de implementação né de evolução de maturidade e aí essa é a importância depois final da auditoria então a partir do momento que você implementa a segurança da informação ela nunca vai estar perfeita ela nunca vai estar coberta todas as brechas né porque como que você faz pra não ter violação da informação é só você não ter a informação gente deleta tudo você não tem violação é praticamente isso você sempre tem riscos né então igual a gente falar eu tenho gestão de acesso a senha complexa o usuário tem que trocar a cada um mês ele é orientado a não compartilhar eu tenho N N controles que a organização faz mas mesmo assim alguém vai lá e compartilha a senha ele houve ali um incidente né um colaborador que ainda assim compartilhou a senha e pode através daquilo ele ter gerado um incidente de segurança da informação e aí você fala assim organização o que a organização fez pra evitar tudo tudo que ela poderia ter feito ela fez então ainda que a organização faça tudo que tá a seu alcance ela sempre tem vulnerabilidade e a segurança da informação esse é o desafio né você tem que chegar o mais próximo do zero do zero incidente mesmo sabendo que você nunca vai chegar nele então é esse um grande desafio mesmo não sei se eu consegui responder bem como que é como que é feita essa identificação de vulnerabilidades consegui? bom tem mais uma pergunta aqui vou ler seguindo a ideia da pergunta anterior tem como saber se um sistema já está seguro o suficiente ou nunca é demais e o ideal seria sempre tentar melhorar um pouco mais o ideal é sempre tentar procurar um pouco mais então vamos falar que eu já tenho já um ambiente seguro tá já implementei todos os controles e eu estou ali numa fase realmente de melhoria contínua o ideal é fazer um pen test é um dos controles que se fala dentro de segurança da informação que é o pen test é uma tentativa de invasão você contrata uma empresa especializada nisso e ele vai tentar fazer tentar invadir aquela aplicação aquele banco de dados e aí tem N formas de se fazer isso você pode fazer isso eu quero que tente de dentro da organização eu vou ter alguém que vai ter um usuário e senha de rede e vai tentar invadir e eu tenho aquele que vai tentar fazer de fora da organização então um hacker de qualquer lugar do mundo tentaria e você também tem aquela parte que vai usar engenharia social que aí pode ser tanto de dentro quanto de fora da organização e aí você pode utilizar de técnicas de engenharia social que incluem por exemplo usar uma pessoa de fora vai conseguir primeira coisa conseguir burlar um e-mail uma conta de e-mail de alguém da TI e aí vai começar a mandar um e-mail que seja para o diretor ou alguém que tem acessos críticos simulando ser alguém da TI falando que e aí manda notícias falsas ah você ganhou um prêmio acesse agora e tem algumas técnicas de engenharia social baseadas geralmente na urgência na escalação de privilégio de falar assim eu sou a pessoa da TI ou então um gestor de área eles sempre vão os hackers quando vão usar de engenharia social eles sempre vão usar de nomes que tem esse tipo de autoridade de alguém da TI ou um gestor para conseguir de fato alguma informação e aí a parte de engenharia social conseguir formação privilegiada para conseguir invadir a aplicação e aí você consegue identificar N vulnerabilidades quando você contrata uma organização séria para fazer isso eles vão te entregar no final quais foram as vulnerabilidades encontradas e exploradas e como que ele chegou nos seus dados se ele chegou nos seus dados e o que você tem que fazer quais são as boas práticas para reverter e isso não acontecer realmente na vida real Tem mais uma pergunta aqui As empresas responsáveis de antivírus são necessárias para uma empresa? Digo preciso realmente delas para garantir a segurança contra ataque? Sim o que acontece a tecnologia ela está sempre renovando então tem sempre novos ataques novos tipos de malware e por que você precisa dessas companhias? Na verdade eles não te fornecem uma vacina que seja eterna é como se você buscasse uma vacina que te protegesse de todos os vírus do mundo inclusive os que ainda vão surgir isso não existe então qual que é a importância de você manter ali os fabricantes mesmo dentro da organização e como parceiros mesmo é você buscar sempre a atualização dessas vacinas contra outros vírus e mais do que vírus hoje o conceito do antivírus ele está até ficando obsoleto mas o anti-mauer mesmo e a proteção de endpoint que a gente chama é você detectar não só um vírus conhecido mas um comportamento malicioso então se tem qualquer tipo de software que está com comportamento malicioso dentro do dentro do do seu ativo dentro do notebook dentro de um servidor dentro de uma aplicação você conseguir detectar isso daí através do comportamento e não simplesmente por causa de um nome de um vírus conhecido é isso bom vou fazer mais uma pergunta caso não tenha sido respondida e a pessoa escreve no chat outra pergunta no caso de um vazamento de informações quais são as ações a serem tomadas no caso de desculpa de vazamento de informações de vazamento de informações quais são as ações a serem tomadas é isso depende muito da informação que é vazada né essa importância até de um processo realmente de gestão de incidentes porque na verdade você tem uma variação muito grande por exemplo se você tem um vazamento de dados pessoais agora você tem uma lei que eu comentei mais cedo que vai que ela te fala exatamente o que você tem que fazer você tem que reportar para o titular do dado pessoal você precisa reportar para a agência nacional de proteção de dados que é a NPD e aí você precisa reportar então se você tem um incidente uma violação um vazamento de dados aí você já começa as condicionais essa importância do processo envolve dados pessoais se sim o que que eu faço ah eu tenho que reportar para tal pessoa reportar tal pessoa e eu tenho que tentar vamos supor que está em andamento ainda né vamos supor que ainda está em transferência e você detectou como que eu faço para interromper então você tem que ter planos de resposta de incidente considerando as variáveis que eu tenho ali dentro se foi por exemplo uma uma violação de propriedade intelectual então dei um exemplo aqui mais cedo sobre um carro da Fiat o modo de produção teve essa exposição da forma querendo ou não aquilo ali foi uma violação criminal então eu tenho qual que é o processo disciplinar isso daí veio de um colaborador interno alguém que tinha acesso a informação aqui dentro exportou e vendeu essa informação isso daí é um crime ele vai ser demitido por justa causa eu vou abrir uma ação judicial contra ele e muitas das vezes não há o que se fazer para recuperar aquela informação que foi exposta a gente vê até mesmo notícias mundiais que a Rússia conseguiu várias informações dos Estados Unidos e teve a exposição ali dos dados você consegue voltar a informação você consegue voltar a palavra dita não consegue então você vai ter que tratar os efeitos que ela trouxe e tentar minimizar o impacto mas nem sempre é possível zerar ou até mesmo recuperar isso dali os danos que foram causados Leara boa noite boa noite meu nome é Vinícius é mais um comentário e depois vai ter uma pergunta no final eu estava acompanhando esses tempos atrás um rapaz ele tem um canal no YouTube ele costuma fazer vídeos falando sobre a profissão dele que ele é um hacker do bem chama Gabriel Pato ele conseguiu fazer uma empresa própria assim que o serviço dele é estudar a programação de empresas de empresas no geral e tentar achar falhas nessa 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 programação isso também praticamente se enquadra na segurança de informação porque por exemplo um dos serviços que ele mais conseguiu fazer fama fazer sucesso para ele foi achar uma brecha na programação do Facebook e o Facebook ele amarzena vários tipos de informação fotos contatos e-mail e numa das entrevistas que eu vi que ele fez ele comentou sobre uma brecha que ele achou numa empresa que fazia conteúdo de fotos adultas ele achou ele achou esse conteúdo e como que ele ia fazer a abordagem nessas pessoas nessas empresas ele chegava até essas pessoas e falava assim bom eu sou hacker eu consegui achar uma brecha e tá aqui se você quiser me contratar eu te ensino como proteger esse tipo de informação você acha que esse tipo de profissão pode vir aparecer mais vezes aí no mercado que não é muito muito famoso né não se vê muito isso por aí então esse é um crime tá se ele está invadindo o sistema seja sem usar aquela informação para benefícios próprios na verdade ele tá usando né se ele tá usando isso para fins de venda da solução ele também tá usando para benefícios próprios ninguém tem o direito de roubar informação de lugar nenhum de invadir lugar nenhum então por isso que quando eu falei você ah preciso que alguém invada meu sistema para realmente identificar as vulnerabilidades isso é um serviço contratado isso daí é através de uma empresa séria que você vai ela pessoa vai te falar exatamente até onde ela vai então a empresa que eu trabalhei antes disso né antes de trabalhar na Fiat que eu falei que eu trabalhava numa consultoria a gente prestava esse tipo de serviço também então o que é muito interessante nisso daí né quando você passa com uma empresa séria é porque por exemplo um um meu era um amigo meu né é um amigo meu que fazia esse tipo de trabalho ele conseguiu por exemplo invadir a conta do diretor do CEO da organização imagina a informação que o CEO tem e ele não entrava na informação então ele filmava a tela que ele estava que ele estava invadindo então ele demonstrava cada passo que ele estava ele falava assim olha aqui cheguei na pasta de arquivos do do CEO e aí ele entrava em contato com o quem contratou ele né com o cliente cheguei aqui posso ir mais cheguei aqui posso ir mais porque querendo ou não a pessoa que está invadindo ela está tendo acesso à informação ela está violando a confidencialidade dessa informação então é curioso né igual esse esse caso que você falou do Gabriel ele provavelmente já deve ter alguns processos nas costas dele porque na verdade o que ele está fazendo é ilegal ele não tem o direito de invadir mesmo que seja para fingir vender a solução ele não tem direito de fazer isso então é que muitas das entrevistas que ele deu ele foi julgado por isso também e ele explicou ele falou assim ele não chega a fazer a invasão por completo parece que tem um limite que você pode chegar então ele começa a mostrar que fala assim bom está vendo aqui tem uma brecha eu não invadi não entrei não acessei nenhum dado mas aqui tem uma brecha e ele falou que o erro no começo da empresa dele desse negócio próprio era a abordagem que ele chegava mostrando isso daí e isso assustava as pessoas porque pensa você tem uma empresa que garante que tem sua segurança que garante que tem a sua segurança de informação e chega um moleque e fala assim bom você não está tão seguro assim tem uma brecha aí ele começou a estudar e se profissionalizar pegar mais experiência e hoje quando ele chega para abordar algum tipo de cliente ele chega e ele fala assim bom eu tenho uma empresa tal mostro todo o CNPJ tudo formalmente ele já faz como se fosse um contrato responsabilizando ele por qualquer eventualidade futura e ele mostra aqui está uma brecha se você quiser eu vou além se você quiser eu te ajudo a recuperar essa brecha entendeu é por isso bastante gente fala que ele está comentando um crime mas ele não chega a cometer um crime em si porque ele sabe o limite que ele pode inclusive ele até comentou que ele tem uma escola de cursos que ensina a encontrar essas brechas e possivelmente haverá mais profissionais dessa área tem até jobs que a empresa coloca por favor analise esse sistema aqui e ela acaba pagando as pessoas sem encontrar alguma falha alguma coisa assim a minha recomendação é que vocês não sigam esse caminho tá se ele está fazendo dessa forma e está dando certo ele provavelmente deve conhecer muito bem os limites dele mas há uma linha muito tênue ali entre o que é permitido e o que é de fato um crime a responsabilidade mesmo desse caminho eu não conheço esse limite pra ser bem sincera eu não recomendo seguir por esse caminho se vocês querem seguir por um caminho desses eu também sugiro que vocês procurem uma empresa séria pra realmente trabalhar isso como uma coisa legal uma coisa que realmente seja profissional e não entrar pro caminho do malicioso entrar pra parte do crime cibernético sim com certeza concordo com você temos mais perguntas aqui o 2FA não sei se fala assim ou se tem outro jeito é um método para melhorar a qualidade para melhorar a segurança de acesso do usuário nesse sentido de segurança da informação 2FA é o segundo fator de autenticação isso isso mesmo e com o tempo foi melhorando né tipo é MFA agora agora MFA é múltiplos fatores de autenticação é mais que dois sim tem um que há 12 chaves lá do blockchain aí vai embora né depende de segurança é sim saber se era nesse sentido de segurança mesmo de ter mais dados do usuário em que setor se enquadra é isso né é sim vamos supor que você vai tem um ataque de brutal force né de força bruta mesmo para encontrar uma senha se você tem um fator de autenticação apesar de você conseguir violar uma primeira senha você tem uma segunda senha então esse tipo de ataque já não é já não passa muito facilmente dentro do MFA entre outros né vamos supor ah eu tenho o meu gmail por exemplo ele tem o múltiplo fator de autenticação é configurado com o meu celular e outro ele tem o meu segundo e-mail ainda então se você conectar dentro de um qualquer outro dispositivo que não é conhecido então vamos supor um hacker ele vai entrar num dispositivo não conhecido ele violou minha senha beleza agora viola meu SMS meu segundo e-mail ainda então é sim mais camadas de segurança da informação maravilha foi o que eu pensei hoje em dia você tá tudo conectado né pelo celular você valida um acesso se alguém acessa sua conta da Google você recebe uma notificação tanto pelo celular né então isso aí muito obrigado isso dentro das organizações tá ficando mais comum também até porque tá tendo muito muito ataque tá tendo muitos prejuízos dentro da dentro disso tem muitas ferramentas por exemplo as ferramentas de comunicação né o Office 365 o G Suite que são hoje os mais utilizados para comunicação eles já veem isso praticamente nativos né praticamente habilitação acho que até na licença mais básica eles já possuem isso justamente para fortalecer a parte de segurança da informação sim sim eu uso bastante aproveitando o gatilho você acha que com o tempo eles vão colocar mais camadas você acha que não fica desconfortável para o usuário ter tantas senhas assim você acha que ponto que a gente consegue chegar eu sei que é difícil prever isso mas é na verdade assim né os controles de segurança da informação eles são vários então na verdade não é só colocar múltiplas camadas é você colocar a troca de senha porque vamos supor você tem uma senha que foi violada agora daqui um mês ela já vai trocar é você ter senhas complexas é você ter senhas longas então hoje as melhores práticas de segurança elas já pedem 16 caracteres 30 20 caracteres de senha e aí a gente reclama aqui de criar uma senha com 8 8 8 caracteres e eu vou falar aqui todo mundo que está aqui pensa na sua senha só pensa é uma palavra a primeira letra é maiúscula e você termina com dois números gente isso daí é uma técnica de engenharia social é um estudo que é feito e a maioria das pessoas usam esse padrão então infelizmente a gente tenta não a minha senha é difícil está sempre associado com alguma coisa da sua vida nome de pai de mãe de filho de primo de namorado então está ligado ao seu círculo social é uma palavra e mais dois números que vai ter geralmente o caractere especial entre a letra e o número ou no início ou no final então é muito infelizmente ainda é muito fácil pegar as senhas então quando você vai fazer uma força bruta você não vai tentar possibilidades aleatórias a força bruta ela vai pegar possibilidades mais prováveis que são palavras que estão no seu cotidiano que vai começar com palavra e terminar com número e é geralmente assim que consegue então fazer uma senha com 16 caracteres são mais caracteres para realmente conseguir identificar o que é aquilo ali e aí os 16 não é mais uma senha que é uma palavra a gente chama de passphrase é um password que é uma senha que é uma frase e aí começa a dificultar mesmo isso daí eu não sei se vão ter vários fatores os controles de segurança da informação eu já sou acostumada a não ter amigos no trabalho porque ninguém gosta da pessoa de segurança da informação então quem quiser escolher essa profissão já vai abdicando dos amigos é assim mesmo ninguém gosta da gente mas na verdade esse meu amigo que é o pentester lá que trabalhava comigo ele estava falando que uma das organizações que ele fez esse teste o penteste e ele chegou na conta do CEO eles tinham implementado o MFA o multifator de autenticação para as contas corporativas e a maior resistência que se tem é justamente de uma camada gerencial dos gestores da organização e etc ah mas eu tenho que ficar digitando isso toda hora ah porque meu tempo é muito corrido eu tenho que ficar fazendo isso e não sei o que não sei o que não sei o que e aí na hora que ele demonstrou olha eu consegui isso daqui e você utiliza a mesma senha que você utiliza no seu linkedin para a sua conta corporativa e ele falou assim ó através dessa senha sua que eu peguei aqui eu invadi 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 aqui se você tivesse uma MFA eu não conseguiria invadir principalmente os lugares que você tem formação crítica que é ali por exemplo dentro do seu drive com seus documentos dentro de uma aplicação crítica onde tem aprovação de valores dentro de um ERP então principalmente nesses aí sim é muito bom obrigado viu Nayar hoje eu faço implantação de sistemas e lido também com essa parte um pouco do UIUX que é a experiência do usuário e talvez com o tempo eu tenha que entrar nessa linha também de segurança da informação que é bem interessante essa aí é uma discussão legal entre transformação digital e segurança da informação dá bons embates tá jóia vou te seguir no linkedin lá então segue sim mais uma pergunta aqui após a identificação de um ataque como seria o trabalho para reverter ou combater acredito que eu até já falei um pouco não sei se eu preciso falar um pouco mais na verdade para cada ataque para cada incidente de segurança da informação eu tenho um plano de resposta eu preciso ter um plano de resposta com várias condicionais ah eu tenho uma violação de dados pessoais eu tenho uma violação da imagem isso chegou a ser exposto a ponto de de mexer por exemplo nas ações da empresa uma empresa que tem ações na bolsa expôs uma informação que chega a mexer na bolsa de valores isso é muito comum inclusive então depende muito eu tenho muitas condicionais ali e nem sempre é possível reverter você sempre vai ter que avaliar dentro do mundo uma gestão de incidentes você sempre tem que avaliar o impacto daquilo ali nas suas várias vertentes o impacto com conformidade legal o impacto na imagem da organização o impacto financeiro e aí mais do que fora ali o básico que são os três pilares eu vou sempre avaliar impacto de confidencialidade integridade e disponibilidade que vão refletir em impactos financeiros legais e aí a forma de reverter depende muito nem sempre é possível reverter não e o combater também depende do tipo do ataque Ok mais uma pergunta qual tipo de segurança está sendo desenvolvido para os carros autônomos? Primeiro que eu acabei de entrar na organização e eu não sei mas eu sei que há vários estudos para isso daí mas eu de fato não consigo entrar no detalhe não Ok temos mais uma aqui quais os desafios se é que existiram enfrentados pelas empresas especialistas em segurança de dados durante a pandemia do Covid-19 já que a informação também estava em home office Então esse daí é um tema que a gente tem discutido bastante esse ano o que que acontece com todas as pessoas dentro da organização você tem uma série de controles que você faz ali para controlar por exemplo filtro de conteúdo você não vai conseguir acessar esse tipo de site você tem uma configuração de firewall de proxy que geralmente estão limitados ali a rede interna da organização que é os ativos da organização o que que aconteceu nesse movimento do home office várias pessoas foram trabalhar em casa algumas delas com seus equipamentos pessoais e outros com os corporativos vamos falar primeiro do corporativo que é um pouco menos difícil do que o do menos difícil não né menos vulnerável do que o do pessoal o seu ativo corporativo você levou para casa quais são os riscos que você tem né que antes você não tinha primeiro de acesso físico porque dentro da organização para eu acessar seu computador eu tenho que passar por dentro da organização passar por dentro de catraca e tem que estar com a identificação de crachá e várias coisas dentro de casa você muitas vezes deixa o seu computador não bloqueado você tem outras pessoas dentro de casa e lembrando que não é só confidencialidade eu tenho integridade e disponibilidade também então você tem seus filhos esposa marido pai mãe dentro de casa que são pessoas que vão estar ali que muitas vezes pode visualizar informação mexer criança então mexe no computador você sai para ir no banheiro na hora que você ver digitou um monte de coisa pode ter alterado o dado então eu tenho a parte da segurança física dentro de casa que ela não é muito bem abordada eu tenho a parte de conexão em redes não seguras então vamos supor ah eu tenho uma eu moro aqui num prédio e a internet é uma só para todo mundo a gente compartilha internet aqui para todo prédio e aí querendo ou não você tem ali uma conexão onde tem vários dispositivos e os dispositivos se enxergam então há uma comunicação e uma uma ausência de controle ali de de comunicação então você tem essa violação também na parte de comunicação isso daí para os dispositivos corporativos mas ainda assim controlados vamos supor que ele já tem um antivírus atualizado ele não tem acesso a administrador na máquina então eu já tenho todos esses controles dentro do corporativo agora eu tenho um dispositivo que é pessoal que eu sou administradora da minha máquina pessoal eu posso ter malware ali dentro eu posso não ter um antivírus ou um antimalware instalado ou atualizado eu posso ter softwares ali pirateados que a maioria deles vem com alguma com comportamentos com coisas maliciosas dentro então pirataria é uma vulnerabilidade além de ser ilegal com relação a a a violação mesmo de propriedade intelectual do software você tem ainda o problema de trazer vulnerabilidades para o transformar então dentro do computador pessoal você trouxe inúmeras outras vulnerabilidades e você falou assim tá você tem um computador que não está seguro claramente está cheio de malware que ele está conectando dentro da empresa então eu vamos supor coloquei uma VPN de um computador pessoal para dentro da organização ele abriu uma comunicação segura para um ambiente da empresa que na teoria era seguro para um computador que não é seguro ele pode jogar um ransomware para a rede ele pode jogar uma série de vulnerabilidades para a rede que antes não tinha e o mais difícil né disso daí é que essa migração foi uma migração forçada não foi uma coisa planejada ah vamos migrar para o home office vamos nos preparar vai ser vai ser esses controles que a gente vai fazer não foi assim foi todo mundo para a home office devido ao covid é uma necessidade né porque senão a empresa realmente poderia falir é só que para isso ele abriu inúmeras brechas é por isso que o volume de ataques aumentou significativamente e também os ataques bem sucedidos né ou mal sucedidos depende do ponto de vista respondido alguma outra pergunta eu gostaria de fazer duas perguntas Mayara a primeira que eu gostaria desculpa porque eu moro no centro e o pessoal tem uma ênfase em tirar o silenciador do escapamento das motos é uma coisa maravilhosa quando a gente quando você falou a respeito do grande investimento dessa parte de segurança da informação do seu ponto de vista de experiência que você já tem no mercado quais os mercados que vão orbitar ou que circundarão que nascerão desse cada vez mais investimento em proteção de dados vou dar um exemplo assim pegando o exemplo da Fiat a Fiat é aquela fábrica gigantesca mas tem várias empresas que são chamadas de empresas satélites que orbitam em torno dela inclusive na Avenida do Contor nesse conceito quais seriam esses mercados esses novos nichos que vão populando adivinhando desse novo grande investimento que está tendo para ser bem sincera dentro de segurança da informação está bem diversificado eu acho que agora está tendenciando bem para a parte de cibersegurança vista essa parte dessa migração para home office que está que gerou muito cyber ataque etc igual eu falei eu tenho uma formação dentro de muito maior uma formação não eu tenho uma experiência muito mais dentro de processos de segurança da informação e pessoas e eu entrei numa vaga agora de cibersegurança mesmo esse nunca tendo sendo eu sempre tive interação igual eu falei para eu definir processos bons eu tenho que entender quais são as tecnologias que conseguem me suportar então eu conhecia mas agora eu estou atuando diretamente em cibersegurança enquanto especialista mesmo nunca tendo não tendo experiência nisso aí é bem uma opinião pessoal eu acredito que cibersegurança está realmente em com uma grande visão ali tanto de investimento quanto de carreira de tudo mas é igual falei não adianta a gente focar todos os esforços só em tecnologia ou só em cibersegurança se os outros pilares pessoas e processos ficarem para trás então eu acredito que tem mercado para todos inclusive na vaga que eu deixei na consultoria na verdade estão contratando dois para processos de segurança da informação então eu acho que está bem diversificado o mercado Obrigado e a segunda pegando o carona ali na LGPD que você trouxe no início da sua apresentação muitos dos aplicativos que são free disponibilizados tanto na Google Play quanto na na Apple na Store da Apple eles trabalham com essa coisa de obter os dados com as permissões que a gente é obrigado a liberar para eles e depois eles vendem os nossos dados para empresas de merchandising com essa nova LGPD ela está entrando em vigor a minha pergunta é basicamente para os nossos alunos de computação que eles têm várias ideias e projetos de construírem softwares que vão ser gratuitos até onde que vai ter essa barreira jurídico legal? Para todos eles a partir do momento que você coleta dados pessoais você mantém dados pessoais na verdade toda empresa tem dados pessoais nem que seja dos próprios funcionários você precisa ter uma política de privacidade e o que a lei te pede é você tem alguns princípios que está lá no artigo 6º da lei eu não vou saber todos igual eu falei eu sou de tecnologia sou formada em ciência da computação trabalhei com muitos advogados eu dei consultoria nessa lei mas eu não sei ela toda então dentro do artigo 6º ele vai trazer os princípios de tratamento de dados e ele tem um dos princípios é o princípio da finalidade então se você coleta um dado para uma finalidade então uma organização a empresa que eu trabalho ela tem os meus dados enquanto funcionária então ela tem a finalidade do cumprimento do contrato de trabalho ela só pode usar a informação para aquela finalidade então o caso aí então dos alunos que desejam desenvolver um software e etc que porventura vai ter coleta de dados ele tem que estar muito clara a finalidade não é proibido coletar dados a lei ela não veio para inibir negócios ela veio só para regularizar e tratar dados com responsabilidade então vamos supor você precisa de dados pessoais para se cadastrar no seu site no que é free e etc e o seu site ele vive ou o seu site o seu sistema o seu aplicativo ele vive de propaganda de propagandas internas então querendo ou não você é na partir do momento que a pessoa vai cadastrar você vai ter ali os termos e condições e uma política de privacidade você vai falar assim os dados que você coloca aqui vai colocar você vai receber que também vão ser compartilhados para fingir propaganda ela é usada para isso para isso para isso e você tem que ter ali muito claro a finalidade e para que ela vai ser usada então a partir do momento que a pessoa fala assim eu concordo eu aceito eu concordo e eu vou seguir em frente você nesse caso aí você faz a gestão do consentimento que é uma das bases legais eu dei o consentimento para você tratar o meu dado pessoal e compartilhar com quem vai fazer propaganda para você eu dei o consentimento só que eu posso revogar o consentimento a qualquer momento então eu posso falar assim com você eu cadastrei no seu site e não no site de quem faz propaganda para você então eu vou falar para você de novo não quero mais cansei estou recebendo muito ou não me interessa mais não quero nem o seu serviço nem as propagandas aí a responsabilidade sua enquanto controlador falar com todos os operadores de dados pessoais para excluir o dado pessoal então esse é alguns cuidados que tem que ter e é importante assim quem tiver realmente nesse caminho estude bem entenda muito bem quais são as suas responsabilidades é a partir do momento que você compartilha o dado pessoal você é corresponsável pelo que essa outra pessoa faz com o dado pessoal então coloque cláusulas de proteção de dados com seus parceiros com seus quem vai fazer propaganda para você ou coisas assim muito obrigado respondidaço alguma outra pergunta bom agradecemos então a presença da Nayara agradeço aos nossos alunos agradeço aos visitantes e aos alunos que estão aqui prestigiando o evento gostaria de lembrar que para participarem de outras atividades também da CEAL que estão acontecendo até amanhã e que os certificados estarão nas próximas semanas disponíveis nessa página do evento então muito obrigada a todos e muito obrigada a Mayara gente obrigada e desculpa qualquer coisa procura no linkedin lá não gostei eu gostei já mandei um convite tá bom boa noite aí pra vocês muito bom boa noite tchau tchau gente obrigada boa noite obrigada viu gente boa noite tchau Nayara obrigada é um certificado só aguardar então nas próximas semanas é aí você procura que vai estar na própria página do evento tá maravilha e uma última pergunta só pra encerrar esse conteúdo que foi apresentado hoje ele vai ficar disponibilizado para os alunos ou beleza obrigado vai ficar disponível depois que vai estar no não 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 Abertura